Música Boa noite a todos e todas Estamos iniciando ali já a transmissão ao vivo Queria pedir aí a atenção de todos e todas Alô, boa noite Boa noite Queria agradecer a presença de todos e todas Aqui nessa noite no Barão de Tararé Para mais um lançamento de livro O Barão de Tararé tem promovido diversos debates Sobre temas da conjuntura política, econômica Sobre os temas da democratização da comunicação Que é nosso objetivo fim da nossa organização E dentre esses debates nós temos promovido muitos lançamentos de livro O que eu acho que é muito importante Porque os livros são certamente uma fonte importante De estudo, de reflexão e de compreensão da história do nosso país Da história mundial e biografias como essa que nós temos a oportunidade de lançar hoje Nos ajudam a entender mais o passado, o presente e o futuro do nosso país Então, meu nome é Renata Miele Eu sou aqui secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé E sou também coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação E para nós é uma alegria E com isso já queria convidar para fazer parte da mesa O autor do livro, Emiliano José, aqui conosco Um dos homens que dedica parte da sua militância A luta pela democratização dos meios de comunicação Sempre foi um parceiro nessa agenda política Que é difícil de ser enfrentada O monopólio privado dos meios de comunicação Então, sempre importante contar com a presença do Emiliano aqui Para lançar a biografia desse grande homem que foi Valdir Pires Para participar desse debate conosco aqui hoje à noite Nós gostaríamos de convidar também a Isabel dos Anjos Da Fundação Perseu Abramo Muito obrigada, Isabel, pela presença E também gostaríamos de convidar o jornalista Bob Fernandes Conterrâneo de Emiliano Conterrâneo de... não é? Ibaiano Dupla cidadania Queria agradecer a Fundação Perseu Abramo Que está transmitindo nosso debate pelo Facebook Pode ser, tá, gente? É que eu fico em pé porque eu sou baixinha E às vezes eu fico falando em pé Na página da Perseu Abramo E também pelo site do Barão de Itararé Então, vocês que estão todos conectados aí Se puderem ajudar a compartilhar a transmissão a vivo Seria ótimo Queria justificar a ausência do deputado Paulo Teixeira Que acabou de mandar uma mensagem Dizendo que foi chamado às pressas Em urgência para Brasília Então, infelizmente, não poderá participar aqui do nosso debate Então, sem maiores demoras Eu queria passar a palavra para o autor do livro Contar um pouco esse trabalho fantástico Que eu tive a oportunidade de ler uma parte, pelo menos E aí fazer aí uma apresentação geral Dizer que o livro está à venda aqui Não é isso? Ali no fundo Quem tiver interesse, por favor Posso comprar o livro Que isso também é importante Então, eu queria passar a palavra para o Emiliano Obrigada, Emiliano Minhas amigas, meus amigos Companheiras, companheiros É um reencontro Com a história um pouco Isso aqui, né? Eu estou vendo companheiros e companheiras De algumas décadas aqui De luta Hoje eu tive a emoção De visitar Duarte Lago Pacheco Pereira Na casa dele Um símbolo fundamental da luta revolucionária no Brasil E hoje estou vendo aqui outros companheiros Que tiveram um papel essencial Na luta política, na luta revolucionária E no jornalismo também, né? As duas coisas estão vinculadas Então, para mim, é um encontro muito Muito emocionante, de fato, né? Ver aqui tantos companheiros da luta Nosso querido Genuíno De quem me honra de ser amigo e companheiro de luta Adriano Diogo Tantos companheiros de Búrcio Velho e novo de Búrcio Está aqui o meu editor Zé Henrique Barreiros também Que é o nosso editor Paulo Barbosa está ali Dá o nosso abraço Ao velho Raimundo Rodrigues Pereira Tantos companheiros Os meus familiares Está aqui minha irmã Está aqui Denise Está aqui meu irmão Está aqui Denilson É uma alegria muito grande E a mesa aqui da Fundação Pessoa Abramo Do Barão Bob Que é novo e velho Companheiro Das leads jornalísticas Mas nunca nós ficamos apenas na lead jornalística O Valdir foi Até agora o maior desafio que eu enfrentei Para escrever É o décimo terceiro livro Sintomaticamente o décimo terceiro livro Lalo eu não citei Mas estou vendo ali Nosso velho Miro eu não falei Miro Mas você é anfitrião Então não se incomoda O maior desafio Porque eu estava lidando Com um cidadão De 70 anos de vida pública É muito tempo Com uma história extraordinária Eu Talvez tenha que lamentar Até Nunca fiz biografia De quem eu não gostasse Embora tenha alguns personagens Que eu acho fascinantes Eu falava ontem Que eu Adoraria fazer a biografia De Horácio de Matos Por exemplo Um coronel famosíssimo Na Bahia Mas dificilmente vou fazer Sobre o que o Mário Magalhães Está fazendo A do Carlos Lacerda Que eu acho extraordinário Parece que vai trabalhar nisso O Fernando Moraes Deixa lá na gaveta Do Antônio Carlos Magalhães Me disse Que também está fazendo Já tem tempo Que ele falou que vai fazer Mas eu sempre fiz De pessoas que eu admirava No caso do Valdir Não só Admirava como Era muito amigo E parceiro Compartilhava a luta política Com ele E isso é um desafio Você fazer a biografia De uma pessoa Que você Está viva Ele morreu agora Tem um mês E você tem que escrever E sabe que vai enfrentar Algumas questões Delicadas Tem a família Sempre que está ali Olhando Eu não submeto A família Naturalmente Ninguém Me pediu nada Mas está sempre Ali Muitas filhas Três filhas Bravas Então foi um desafio Um desafio Por isso tudo Que estou dizendo E um desafio Para entender O Valdir Eu não vou falar muito É de 26 Este volume O outro O segundo volume Já está nas mãos Sobre os cuidados Do editor Da revisora E que demora Parece simples Mas não é O texto já está lá Mas é uma caminhada Áspera Até chegar Ao resultado final E tem eleição Pelo meio Agora Não minha Estou falando A eleição Que conturba Esse tipo de atividade Paulinho Que queria muito Eu sei Que Paulo Teixeira Queria estar aqui Mas eu sei Que a luta política É assim Não tem Boa vontade Ele quer Ele quer Mas não pode Eu digo O desafio principal Era entender Este cara E eu convivia Com ele Como é Eu não vou Volto a dizer Dar detalhes Do primeiro volume Porque não dá tempo É de 26 Quando ele nasce Este volume A 1978 Quando termina O ato 5 Eu tinha escrito O segundo Entreguei Para Zé Henrique Ele me fez Cortar 700 mil Caracteres 700 mil Caracteres Eu tive que cortar Do segundo Um livro Um livro Eu tive que cortar E é assim mesmo Porque o cara Que escreve Não pensa muito Mas o editor Tem que pensar Olha Vai ser do mesmo Tamanho Do primeiro E eu tive que cortar Bob Que é muito experiente Sabe cortar mais Do que eu Ele tem um Dos chaves Na gaveta Até hoje Um Do chaves Que eu digo A ele Tem que botar Na rua Seja o que for Mas não conseguiu Ainda O desafio Eu vou me limitar A isto Porque não cabe Eu ficar pegando Cada detalhe Desse Trajeto Do Valdir Que vai da infância Até O fim Do segundo exílio Que eu chamo Que é a presença dele No Rio de Janeiro Em 1978 É uma epopeia Esse período Mas o meu Principal desafio Era explicar O Valdir Nós temos Eu digo Nós Porque Somos aqui De um campo De esquerda Lato senso Todos nós E temos Explicações Às vezes Relativamente Simplistas Sobre a realidade Embora complexas Mas simplistas Então nós Nominamos de esquerda Algumas pessoas Segundo nossos Critérios E outras Nós encontramos Dificuldades Para traduzi-las No limite A gente Não é um bom Democrata Né A gente chega Até ali Viu Genuíno Chega e diz Não é um bom Democrata Eu fui Olha que convivi Com o Valdir Mas fui tentar Entender Como é que se deu E tem um capítulo Só sobre isso Que é a formação Do pensamento Do Valdir Porque a gente Vê um cara Atuando E você acha Que ele está Atuando Segundo O dia a dia O cotidiano Mas atrás Daquilo Tem alguma coisa Por que que o Valdir Nunca vacilou Na trajetória Dele Nos momentos Decisivos Da nossa história Porque ele nunca Deu Quantos nós Vimos E alguns Até Com pendores Chamados Marxistas Vacilar Depois E desembestar Para a direita Ou então Em determinados Momentos históricos Também Dar uma Magnadazinha Bem para a direita Depois até voltar Podia acontecer E eu então Queria Entender Como O Valdir Manteve-se Durante Toda a sua Vida Respeitando Princípios E fazendo Política Que é um desafio Muito grande Quem enfrentou E enfrenta A luta política Não é Adriano Sabe O quanto é duro Você fazer Política Que implica Implica Relações Implica Alianças E as alianças São feitas Com quem Não comunga Exatamente Com a sua Visão Você fazer Isso E segurar Numa base Fundamental De princípios Não é uma tarefa Muito fácil Para quem é Da política O Valdir Sempre foi Da política Nunca deixou De ser E dizia Que a política Era o único Instrumento Capaz de garantir A civilização Sem política Não tem Civilização Ele dizia Com muita firmeza Aí você vai Atrás Como é que Esse cara Conseguiu Seguir A trilha Desde A rigor Desde 1950 Quando ele entra Já é secretário De estado Com 24 anos De idade Ele é secretário Do governo Regis Pacheco Chefe Poderíamos dizer O chefe Da casa civil Que é um cargo Absolutamente Chave Para Para qualquer Governo Ele vem De lá Ou desde O momento Que ele faz Um brilhante Discurso Como orador De turma Rui E os novos rumos Do direito Isso foi publicado Em 1949 Ele inaugurou O foro Rui Barbosa Para aqui Não tem importância Mas para a Bahia Lembrar Que ele foi O primeiro Orador Do foro Rui Barbosa Que ele era O centenário De Rui Barbosa Quando ele se forma Não é pouco E aí eu fui Descobrir Que o lastro Essencial Do Valdir O lastro Teórico Foi Harold Lask Que poucos De nós Conhecemos E o livro Chamado Reflexões Sobre a Revolução Da Nossa Época Eu tenho Um exemplar De 1900 Editado Em 1946 Acho que eu mostrei Para o Zé Henrique Está todo Está todo Despedaçado Vou mandar encadenar Para ver Como é que Como é que Segura ele Ele foi editado Em 1942 Na Inglaterra E aqui Enio Silveira Traduziu Imaginem 1946 E ele foi publicado O livro É uma preciosidade Eu não conhecia Lask Como autor Nem conhecia A vida política Dele Ele foi um Trabalhista Britânico Adversário Do Churchill Que ele Considerava Apropriadamente Como um Rematado Conservador Com todo O papel Que teve Na guerra Mas ele dizia Ele está Nessa guerra Contra o nazismo Para mexer Com tudo Não era com Essa expressão Mexer com Tudo Para deixar Tudo Como está Ele não Quer Nenhuma Transformação E ele Faz Uma Longa Discussão Sobre a situação Dos trabalhadores Na Inglaterra E defende De modo Absolutamente Rigoroso Que As transformações Sociais Deveriam Se fazer No curso Da guerra Porque ele dizia Se não fizermos Se não enfrentarmos Agora Passar da guerra Nós não vamos fazer E o Schorch Dizia Não Vamos unir Todo mundo Para fazer a guerra E depois a gente Cuida disso Não é assim Que ele dizia Também Mas é mais ou menos Isso E ele era um Marxista O Lask O principal autor Da vida Do Valdir Era um Marxista Heterodoxo Porque Não Aceitava A ditadura Do proletariado Mas era Marxista E se revelava Marxista E Desenvolvia Um conceito Curioso Tem parentesco Com o Gramsci Chamado Embora Não tenha Nenhuma Relação Direta Chamada Revolução Por consentimento Era assim Que ele chamava As transformações Porque ele não aceitava A ditadura Do proletariado Então era quase Luta pela hegemonia Quase a mesma coisa Que o Gramsci Vai desenvolver E é essa O Valdir Diz Este é o livro Que fez A minha cabeça Dali Eu nunca mais Desviei Ele sempre Teve Uma relação Muito próxima Com os comunistas Diz Mas eu nunca Aceitei A ditadura Do proletariado Tão próxima Que durante A ditadura Ele No que eu chamo Segundo exílio Do Rio de Janeiro Se encontrou Várias vezes Com dirigentes Do PC Com o Gio Cordo Dias Com o Luiz Maranhão Que é desaparecido Político Ele se encontrou Se encontrava No Jockey Club Porque aí Ninguém ia desconfiar Quem sugeriu O Jockey Club Foi o Bocaio Vacunha Muito amigo dele Olá Valdir É a burguesia Que vai Você pode se encontrar Com qualquer um Que não tem problema Nenhum E de fato Ele se encontrava Ele sempre teve Excelente relação Com os comunistas Mas não era Comunista No sentido De aceitar A ditadura Do proletariado Porque ele era Tinha convicção De que O único caminho Na luta política Para o enfrentamento Dos conflitos Na sociedade Era a democracia Mesmo Mas não nesse sentido Liberal Que a gente Às vezes Pelo menos Os liberais entendem Regime de eleições Não Ele dizia A democracia Num regime de eleições Tudo isso É de reflexões Sobre a revolução Da nossa época Esse livro Do Lask E ele desenvolveu Isso Vivendo a luta Política Desde O ano 50 Não Ele participou Da luta estudantil Para a entrada Do Brasil Na guerra Tudo isso Com 15 anos Estava fazendo comício Já Mas Entrar na luta Institucional Foi a partir De sua formatura Esse discurso Aqui me referi Antes E depois Secretário de Estado Deputado estadual Deputado federal Candidato a governador Em 1962 Contra Alomanto E contra a igreja católica Isso é detalhado No livro Que a igreja católica Diz Se ele não renegasse Os comunistas O cardeal O Era o diabo Nós vamos Nós vamos infernizar Sua vida Na Bahia inteira E infernizou mesmo De todos E a igreja católica Não era o que é hoje Era muito Mais poderosa Do que é hoje E ele perdeu a eleição Por menos de 5% Dos votos Contra Alomanto É Porque tinha a igreja católica E o jornal A tarde Contra ele O jornal A tarde Falar hoje Em jornal Ninguém liga Não tem mais força Jornal impresso Eu estou falando Mas naquela época Jornal da tarde Era de uma força Significativa E o Valdir Então Firmou essa convicção De que a luta Pela democracia Estava vinculada Lembra do Lask Lá dizendo Com o Choucho A briga Necessariamente A luta Pela igualdade Nunca Dissociada Da luta Pela igualdade E eleição Eram passos As eleições Eram passos Na luta democrática Mas não era a única coisa Se você faz eleições Sem a preocupação essencial Da luta Pela igualdade Não há o que andar Isso era Invariável No Valdir Nas falas dele Nas atitudes dele Sem dúvida nenhuma Se você o pegasse falando Ele Ele se reportaria A Péricles E aquela carta Da guerra Do Peloponese O que é uma maravilha De carta Mas ele dizia Mas lá Os excluídos Também estavam presentes Ele não deixava nada Solto Se ele lembrasse E lembrava A revolução Americana Ele lembrava Com muita força A declaração Da revolução Americana Que é muito forte E é muito bonita E foi quem nos ensinou Que a luta armada Era muito justa Contra os tiranos Foram os americanos Não é Adriano Que nos ensinaram O que é para fazer A luta armada Quando houver tiranos Às vezes as pessoas Se esquecem Vai olhar a história E esquecemos disso Ele lembrava Mas sempre lembrava Mas a escravidão Estava lá Ele ia lembrando Lembrando os episódios históricos Bebendo neles Mas nunca deixando De dizer O quanto havia De exclusão Ainda neste processo E nunca deixou de dizer A democracia Continua a ser Fundamental Para a nossa caminhada Mas trata-se E disse Até o último Momento da vida dele Trata-se De um projeto Inconcluso Na humanidade A humanidade E ele conviveu Na vida política Com gente E tinha essa característica Também de conviver Na luta Porque quem está Na luta política Convive Com adversários Com quem pensava Diferente E ele dizia A democracia é boa Porque é possível Você conviver Com adversários Com quem pensa De modo diverso E conviver Com tranquilidade Sem abrir mão De suas posições Houve uma pessoa Na vida Com quem Valdir Deixou de falar Para sempre Que foi Antônio Carlos Magalhães O resto Ele conseguia Às vezes Adversários duros Luiz Eduardo Magalhães Por exemplo O filho de Antônio Carlos Ele era Ele se dava muito bem Com muita tranquilidade Sendo adversário E às vezes O filho do Antônio Carlos Magalhães Era à direita Do pai até Sentava Sentava à direita Do pai Do ponto de vista Das posições políticas Mas era um sujeito Extremamente elegante Educado Civilizado Diferente do pai Que nunca foi Como todo mundo sabe Então A minha fala Resume-se a isso A dizer Uma coisa Que pouca gente Disse até hoje O Valdir Era um homem de esquerda O Valdir Não era apenas Um democrata Porque isso Resolve apenas Um sujeito Que gosta Do regime de eleições Ficou contra Os regimes autoritários Não O Valdir Estava muito além disso Era um democrata Sem dúvida nenhuma Defendia a democracia Sem dúvida nenhuma Mas sempre Colocou no centro A luta Pela igualdade Quem o viu Nas praças Da Bahia E na sua Mais memorável Campanha Que foi a de 1986 Quando o Valdir Colocou A população Da Bahia Nas mãos Porque foi O mais Carismático Líder Que a Bahia Encontrou Inegavelmente Valdir Em nenhum momento Deixava de lado Isso A luta Pela igualdade E o que é ser Um homem de esquerda Além do que ele tinha Convicção socialista Sem Porque às vezes Nós consideramos socialista Quem vive a falar Que é socialista Eu considero socialista E ele sabia O que era Estou dando as leituras De Valdir Esta leitura essencial Além Do João Mangabeira A quem ele admirava Discípulo também De Lask Leitor de Lask Então é nessa trilha Que ele veio E por isso Eu Eu insisto Que Ele não é apenas Um democrata Democrata é muita gente Ele foi Ao longo de sua vida Um homem que lutou Per a igualdade Que Terminou A sua existência Dizendo A democracia Não foi concluída E nossa tarefa A tarefa de todos Que tem O espírito voltado A igualdade Entre os homens A tarefa de todos É continuar E concluir O projeto democrático No mundo Ponto Muito obrigado Obrigada Obrigada Emiliano Acho que a sua Breve apresentação Só nos Enche de Mais Curiosidade Para ler E conhecer mais Essa trajetória E duas coisas Que você falou Me chamaram Muita atenção Primeiro Essa percepção Profunda De que A saída Para as questões Sociais É a política Eu acho que em tempos De criminalização Da política Como são os tempos Que nós estamos vivendo Hoje Reafirmar que a política É a saída Única possível Para os conflitos Nos marcos De uma sociedade Democrática É fundamental Porque fora da política O que nós podemos ter É o fascismo É uma escalada autoritária Que a gente está tentando evitar Que aconteça no nosso país Nesse momento E acho que a outra coisa É essa ideia De uma democracia inconclusa Eu acho que isso também É muito importante Porque À medida que a gente considera Que as tarefas democráticas Foram concluídas A gente às vezes Perde a perspectiva E muitas E pode Exatamente É surpreendido pelos golpes Podemos cometer erros Fruto de análises incorretas E que acho que é importante A gente ter essas reflexões Então queria agradecer E passar para o Bob Fazer a sua saudação Antes da gente passar Para a fala da Isabel Boa noite A todas e todos Vocês me permitam A coluna pede Que eu permaneça sentado Eu vim e vivi Depois de vários De vocês aqui O Miro me convidou Obrigado pelo convite E eu vim para saudar Primeiro um amigo De muito tempo Que eu entrevistei Logo depois De ele sair da galeria F Do Lemos de Brito Que depois Fomos colegas na universidade Quando eu estava saindo Ele estava entrando Em Salvador E que temos Relações de amizade Através de irmão O nosso querido Fernando Rego Brilhante Filósofo baiano E também porque Eu convivi com o Valdir Durante décadas Desde que ele voltou E acompanhei Essa campanha De 86 Que foi De fato Uma campanha Extraordinária Que foi A vitória contra o Chicote Antônio Carlos Tinha dito Que venceria a eleição Com o dinheiro na mão E o Chicote na outra E eu acompanhei Fiquei quatro meses Em Salvador Era do Jornal do Brasil Fiquei quatro meses Acompanhando E me lembro Que parecia Uma coisa de Antônio Conselheiro Você estava falando Na coisa Era uma coisa Quase messiânica Porque os comícios Eram de madrugada Eu não li o livro ainda Porque eu vou comprar hoje Você não toca Nesse assunto ainda No segundo E era uma coisa De comícios Às duas, três, quatro Horas da manhã E eu me lembro Do locutor dizendo Ele vai chegar E ninguém arredava a pé Então foi uma coisa Impressionante Eu fico vendo Eu assisti Aquela comédia De terror Mista De ontem à noite No Roda Viva E eu fico Me lembrando Do que a gente viveu Naquilo E que ali E até depois Isso virá um debate Eu até quero ver O que vocês que viveram E viram muito mais do que eu Saber se é possível O que ele propôs ali Naquela campanha Quando ele chama O Jutaí Magalhães Que aliás Sempre se portou muito bem Pelo menos A partir dali Até o fim Ele diz que só conseguiria ganhar Se ele desembarcasse Na retaguarda do adversário Quer dizer Senão ele não teria Como vencer Aquela eleição Eu fico pensando Aos olhos de hoje O que que a gente Vai ter que fazer O que que é possível fazer E o que que se pode fazer Também eu não sei Como é que você trata A questão No seu segundo livro Mas eu acho Que Todo mundo Era a favor De ele Acabar saindo Para ser o vice Do Ulisses Guimarães E eu acho Que ali ele cometeu Um erro Cometeu um erro Porque entregou De novo Entregou É por isso Que eu digo Que essas coisas Acho que é legal Discutir Porque ali Ele entregou De novo A Bahia De volta Para os Os de sempre Foi Nilo Coelho Então eu acho Que Eu não li o livro ainda Mas eu fico A minha preocupação Com hoje É muito grande E eu fico Tentando ver Paralelos Entre o que a gente Viu ali Que era o começo Da redemocratização Que era o 86 E o que a gente Está vivendo hoje Que eu acho Que é o fim De um período A dita Redemocratização Que Genuíno Viveu tanto Lá dentro Do Congresso A gente se encontrava tanto A gente está vivendo O fim Daquele período Eu acho E eu não sei O que vem por aí O que O que me Estimula O que me Faz pensar E provoca E eu quero ouvir Mais do que dizer Porque vocês viveram Inclusive mais do que eu O que a gente Vai ver Daqui a pouco Assistindo aquilo Ontem à noite É assustador Que um sujeito Como aquele Tenha 20% Do eleitorado Com ele Então Não basta Não sei se essa hora Só dos bons Democratas Ou dos democratas Ou Que forças A chamar a esquerda E está no limiar De tomar uma decisão Nos próximos dias Que será uma decisão Fundamental Quem vai ser o candidato Vai ter o candidato Não vai ter o candidato Então eu Como jornalista Nessa hora Eu estou curiosíssimo De saber Inclusive O que todos pensam Eu disse pro Eu disse pro É Eu disse pro Miro Inclusive o seguinte Que Esses Esses Encontros São sempre Muito estimulantes Mas eu Eu sempre me cuido Um pouco Porque Eu como Alguém que faz Análise política Em televisão Em televisão aberta Eu digo que Eu Já me convidou Algumas vezes Eu digo que Eu guardo Todas as minhas Fichas Para usar Naquele ringue É ali que Eu tenho que dizer O que eu acho O que eu penso O que eu ouço O que eu investigo O que eu pergunto Então eu hoje aqui Amanhã eu tenho um comentário Então eu Quando eu estou ouvindo Todo mundo falar E estou ouvindo Você falar Eu estou pensando já Do que eu vou falar amanhã E eu estou querendo É ouvir Porque o que eu tenho Que dizer Verdadeiramente No meio No nosso meio Jornalístico Tendo virado O que virou E eu estava conversando Com 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 o Genuíno Antes E eu até disse Para ele O que eu penso Porque os jornalistas Todos convivemos Com o Genuíno No Congresso Todo mundo sabe Quem era o Genuíno Quem é o Genuíno Onde morava O que fazia O que tinha O que deixava de ter E é inaceitável A covardia Na hora dele viver O que viveu Que todos estivessem Se calados Então É isso Então a gente está vivendo Um momento Que eu acho Que é extremamente grave Vocês devem ter vivido Coisa parecida Eu não vivi Porque eu era menino ainda Mas eu acho Que a gente está chegando Uma hora Que é muito perigosa E eu me lembro Para encerrar Que O Valdir antevia isso Durante A crise Chamada do Mensalão Do chamado Mensalão Eu conversei muito com ele E depois conversei Quando era ministro da defesa E ele canso Eu fazia aquelas entrevistas Para o Terra Magazine Que a gente publicava E ele antevia Que é isso Ah, esses caras Que ficam pensando Que estão em 64 Não sei o que Esse é velho Não sei o que E na verdade Tinha uma coisa Caminhando ali Estava muito claro Para ele Que tinha uma coisa Caminhando Talvez pela vivência E por tudo Que já tinha visto Ele antecipava Que a gente caminharia E chegaria a isso Então é isso Eu tenho no momento Muito mais perplexidades E curiosidade Do que Ainda mais para vocês Que já viveram Tantas coisas Do que ter o que dizer Então é isso Eu queria aqui saudar Meu amigo Meliano De quem eu sou eleitor Inclusive Eleições e eleições E também dar um depoimento De que eu acho Que eu concordo Com essa visão Eu não sabia Da formação do Valdir De onde vinha Eu tinha curiosidade De saber De onde é Como é que ele chegou Daquela forma ali Por onde é que ele veio Então é isso Obrigado E vamos em frente Obrigada Bob Perplexos Estamos todos nós E também curiosos Não sinta-se sozinho Eu queria passar para a Isabel Eu também rabisquei o meu Eu queria passar para a Isabel E depois a gente abre Para as perguntas Comentários E para ouvir o pessoal Ai que bom Boa noite a todas e todos Aqui nessa casa Que é também Um ponto de resistência Um lugar de acolhida E também um lugar Que muito tem se traduzido Como um lugar de construção Do pensamento democrático Também A todos e todas Que nos acompanham Pelo Facebook E pelo Youtube Boa noite É uma satisfação Estar aqui Fazendo alguns Breves comentários Primeiro Parabenizar a Emiliano Pela obra Nesse momento A gente tem uma obra Com essa leveza Com a riqueza E com o primor Que ela se apresenta É de fato Um privilégio Conhecer Valdir A partir da sua ótica Sem dúvida Produz Um sentimento Que a antropologia Já comentou muito Que é o afetamento Não dá para Fazer a leitura Desse livro Sem se sentir afetada Pela trajetória Do Valdir Especialmente Com o diálogo Que ela estabelece Nesses tempos De crise Nesses tempos Em que a perenidade Do pensamento Dos grandes homens Se faz necessária Para a luta democrática Tem uma frase Que você coloca No livro Que me chamou Muita atenção Quando vai dizer Bem ao final Da sua primeira parte Que diz o seguinte A guerra Nas trincheiras Continua Outras guerras Outras trincheiras No campo Da luta democrática Eu acho que Esse trecho Sintetiza muito O que vivemos No nosso país Neste momento De crise Mais do que nunca É necessário Termos em mente A atualidade Do pensamento De Valdir No que se refere A três pontos Especiais O primeiro deles Que eu chamo Muita atenção É essa perseverança Na luta Pela democracia Seja no Brasil No Rio Na Bahia No Uruguai Em Paris No retorno A Bahia Mas a perseverança E a certeza Da necessidade Da construção Da democracia Esse é um ponto Que chama Muita atenção Nessa obra O segundo Também relacionado A ele É da prática Política Onde está E isso Na sua leitura No primeiro discurso Na formatura Mas também Na sua prática E na sua maneira De vivenciar A experiência Estando em Paris Me chama Muita atenção Para esse desafio O desafio Da construção Política Cotidiana Como professor Como um funcionário Que muito esteve Nas diversas áreas Do governo Como um político Que a sua atuação Foi marcada Por essa Por esse desejo Por essa construção Constante da democracia E o próprio conceito De democracia Que pode ser expresso Na vida E nessa bibliografia Nessa biografia Que você apresenta Da radicalização Da democracia Sobretudo Num estado Que muito Fez morrer Na nossa história A realidade Do estado brasileiro Infelizmente É marcada Por uma realidade De morte Em muitos momentos Da nossa história A mão do estado Pesa Para a morte De grande parcela Da sociedade Hoje Essa morte Acontece muito Nas nossas periferias Acontece muito Pela ausência Da democracia Pela ausência Da radicalização Da democracia E quando você Coloca Que para 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 o Valdir A democracia Passa Pela humanização Plena do estado É algo Que tem muito A nos dizer Nos dias de hoje Onde que a vida Do povo brasileiro Tem sido banalizada Constantemente Pela violência Pelo desmonte Pelo desmonte Dos direitos Pela destruição Das instituições Pelo rasgar A constituição E o voto Democrático Então essa guerra Que está sendo Apresentada E que continua Em outras Trencheiras Ela de fato Continua No cotidiano De muitos estados E do povo brasileiro Ter a oportunidade De debruçar E de ler Uma obra Como essa Sem dúvida Vem agregar Nesse momento De crise Mas vem também Trazer o tom Da esperança E o desejo E a certeza De que dias melhores Virão E virão A partir da radicalização Da democracia Parabéns pela obra Os desafios Que estão postos Não são poucos Mas também Sabemos que a nossa história Nunca foi fácil Que Valdir Nos inspire nessa luta E também na construção E na radicalização Da democracia Obrigada Isabel Queria então Abrir aí Para um Para os Comentários Intervenções Perguntas Antes Eu Enquanto o pessoal Se anima E a levantar a mão Queria fazer aí Uma propaganda De um debate Que vai acontecer No dia 6 de agosto Agora Eleições e redes De comunicação Oportunidades Controle e ameaça Que está sendo organizado Pelo coletivo Mais Democracia e Participação Com a presença Do Palhares Da Carta Maior Da Rita Freire Que é do Fórum Mundial de Mídia Livre Ex-presidenta do Conselho Curador da IBC Do Serginho Amadeu Da UF ABC E do Comitê Gestor da Internet Vai ser na Casa da Cidade Na Casa da Cidade Na Rua Rodésia 398 Na Vila Madalena Então fica aí Então fica aí o convite Para quem tiver oportunidade De participar Fundamental Tenho certeza Que o Serginho Vai falar muito Sobre internet Eleições Impulsionamento De conteúdos Dados pessoais Que é o tema Que nós temos Nos debruçado Muito no momento Está aberto aí Para quem quiser Falar Perguntar Opinar O pessoal hoje está com frio Está ativo Muito bem, Anivaldo Vai lá O pessoal se apresenta É o Anivaldo Todo mundo está com frio Eu vou esquentar um pouquinho aqui Eu sou o Anivaldo Padilha Do Fórum 21 Emiliano Eu não sei se você É claro Imagino que sim Mas vou perguntar De qualquer maneira Na biografia É impossível Se não tratar Da figura humana Não vi o livro ainda Mas imagino sim Porque Eu tive o privilégio De conhecer o Valdir No exílio Principalmente em Paris Eu estava exilado Em Genebra Na Suíça E Entre Genebra e Paris Era um pulo Principalmente depois Que foi Construído O trem De alta velocidade TVC Eu acho que ele chamava Eu não conheço Eu sempre digo isso Em relação ao Valdir Não conheci Nenhuma pessoa Com as qualidades humanas O Valdir Inclusive me emociono muito Quando eu penso nisso Porque O Valdir Era uma pessoa Profundamente humana Um ser humano Que Como todo ser humano Provavelmente Tinha seus defeitos Suas fraquezas Suas debilidades Mas no trato com as pessoas Mas no trato com as pessoas O Valdir Era extremamente Respeitoso Não vou dizer tolerante Eu não gosto Da palavra tolerante Mas com respeito Todo mundo E de um coração aberto Aquecido Era impressionante Você Não ser contagiado Por aquela Pessoa Que não era somente simpática Mas ele irradiava Uma tranquilidade Uma serenidade Que eu raramente vi Em várias outras pessoas E de uma outra qualidade Também Que essa É mais difícil De encontrar Principalmente Em pessoas Que estão na vida política Partidária Eleitoral Que é a humildade Eu acho que Inclusive Isso ficou patente Posteriormente Quando o Valdir Depois de toda A trajetória política Dele Vai ser vereador Em Salvador Depois de toda A trajetória política Eu acho que Era Realmente Uma Uma qualidade Chegou ao ponto Um dia Eu falei Para o Valdir Eu tinha dois filhos Um tinha nascido Nos Estados Unidos Quando eu estava exilado lá Um outro Nascido na Suíça Os filhos pequenos De 3 e 4 anos de idade 5 anos Eu falei Valdir Eu não sei Nós estamos todos exilados Eu não sei Se eu tenho Naquele momento Não havia Perspectiva nenhuma De retorno Eu falei Eu não sei Se eu vou morrer aqui Ou não Eu viajava o mundo inteiro Por causa do meu trabalho Um avião pode cair A qualquer momento Mas eu gostei De dizer o seguinte Se eu morrer aqui Eu quero que você Seja o doutor Dos meus filhos Ele se assustou Mas como Eu sou muito mais velho Que você Eu provavelmente Vai morrer antes Não Mas é isso mesmo Porque realmente Para alguém Dizer isso Para uma outra pessoa Foi realmente Uma expressão Do respeito E o carinho Que eu tinha por ele Eu acho que Aí entra a questão Eu quero pular Para outra área É a questão Da democracia E o Valdir Realmente Sempre colocou isso Em várias discussões A questão do compromisso Democrático É um momento em que A Miliana deve se lembrar disso E outros aqui também Discussões que havia No meio dos exilados Em relação à democracia Para alguns A democracia Era simplesmente Um objetivo tático Digamos Instrumental Instrumental E o Valdir Eu sempre comunguei Com essa ideia Que a democracia Devia ser um valor Para nós E isso Significava ser liberal Inclusive ser marxista Isso Eu posso dizer Que a burguesia Não tem condições De levar a democracia A suas últimas consequências Nessa tarefa Do proletariado Dos trabalhadores Tudo isso E o Valdir Enfatizava muito isso Eu vou contar Aqui um episódio Há uns 10 anos Não Quase 20 anos atrás Eu tinha um grande amigo Que eu acho que Muitos aqui conhecem Dermia Azevedo Jornalista também Ele trabalhava lá Na Secretaria de Justiça De São Paulo Ele convidou a mim Ele organizou Um simpósio Bem pequeno Poucas pessoas Para discutir A pergunta Era a seguinte A democracia Já está consolidada No Brasil E convidou o Prínio Deixar de ser simpósio Vai ser uma fala minha Bom, mas o Almino Falou o seguinte Respondendo a pergunta A democracia Já está consolidada Nós temos Todas as instituições Funcionando Temos o Judiciário O Congresso Temos eleições O Lula foi eleito Significa que Ele é aceito Pela sociedade Pelas classes Terminadas Nós não temos Que nos preocupar Já está Totalmente consolidada Agora vocês me dão Claro que eu estou Resumindo a fala dele Vocês me dão licença Que eu tenho que tirar Eu falei Almino Espera um pouquinho Eu preciso falar Alguma coisa para você Você apresentou Que numa visão Totalmente liberal Da democracia E eu quero citar aqui Alguém que foi Teu companheiro Que é o Valdir Pires Inclusive Companheiro de exílio Que é o Valdir Pires Aí eu mencionei Isso aí Quer dizer A democracia Não está consolidada Nunca vai ser consolidada Porque é uma luta Permanente E principalmente No Brasil Porque falar isso É desconhecer a natureza Da classe dominante brasileira Que nunca aprendeu Como viver com a democracia Em todos os momentos Que a classe O povo emergiu Na política No cenário político Houve uma Um golpe De diversas formas Eu queria mencionar Isso Eu gostaria que você falasse Mais sobre essa figura humana Tá Obrigado Desculpe se eu demorei Bob, eu tenho uma pergunta Para você Mas não vou fazer em público Não Quem é o próximo? Quem é o próximo? O pessoal Genuíno? Não, não Estou aqui Ouvindo Ouvindo você fazendo assim Eu aprendi muito a ouvir Quem mais? Vamos lá, gente O pessoal está acanhado mesmo Então vamos lá Não precisa sim Porque está sendo gravado Vem cá Na fala do Bob Ele citou a aberração De ontem E eu Quero parabenizá-lo Por não citar o nome Não tem que citar o nome Daquela criatura Nenhum de nós Tem que citar o nome Da criatura Então Fale sempre Da criatura Da aberração Mas nunca cita o nome Aquele que não se diz o nome Exatamente Mais alguém? Vamos lá Senão a gente passa Para o Emiliano E Chega mais aqui Companheiro Porque está sendo gravado Boa noite a todos Só para aproveitar A carona dela Que eu achei interessante Eu sou João Vianney Sou funcionário Da Sabesp Ainda Mas eu queria dizer O seguinte Da mesma forma Que a gente não deve Citar O nome da pessoa Que estava Acho que não merece Mesmo A gente também Deve falar Do advogado Que Incriminou a Lula E também não falar O nome Falar simplesmente Um advogado de esquina Que eu acho que Eu ouvi isso ontem Em algum lugar Também E Não vale a pena Falar o nome Então acho que É advogado de esquina Acho que a gente tem Que tocar isso Na linha Da esquerda Que é uma forma Que a gente tem Também de protestar Só isso Emiliano Eu vou Fazer uma pergunta Até por uma homenagem O respeito De toda a sua obra E a sua biografia Acredito que você ainda É secretário De direitos humanos Lá do governo Da Bahia Então Como você escreveu La Marca Recuperou todas A história A história Da luta armada Dos companheiros Fez aquele Documentário Maravilhoso Daquele Frade italiano Frade Renzo Que visitava Os presídios Enfim Você recontou Toda essa história Da Bahia Da resistência Aí você Agora Foi para o Valdir Pires Foi para O campo Da Reconstituição Democrática E Agora A gente Lá na Bahia Viu O Jacques Wagner Esse novo governador Do PT Mas também Viu aquele Massacre Logo na posse Do governo De lá No presídio Então eu queria Que você falasse Um pouquinho mais De toda essa História Da Bahia Da passagem Pelos corpos Não, estou falando Sem nenhum tipo De É Então falasse Um pouquinho Um pouquinho Dessa história Recém da Bahia E me dando O livro Que acho que é Tão importante Esse trabalho Que você fez Eu queria fazer Uma pergunta Também Na verdade Não está Diretamente Relacionada Ao Valdir Mas sim Ao livro E a uma discussão Que a gente tem Feito muito Aqui Que é Desde o impeachment Fraudulento Golpe Que se instalou No nosso país Que nós temos Denunciado E temos tido A percepção De uma escalada De violações À liberdade De expressão No Brasil E curiosamente Um dos espaços Que deveriam ser O espaço Que deveria ser O guardião Da nossa Constituição Da liberdade De expressão A STF Tem tido posturas Bastante controvertidas Com relação A esse assunto Mas De outra maneira Teve uma decisão Importante Que foi O debate Sobre a autorização Prévia Para as biografias Eu acho Que essa foi Talvez Das últimas Decisões Positivas No âmbito Do STF E uma das últimas Eu queria Que você comentasse Um pouco Essa situação Como é Que você percebe Essa questão Da liberdade De expressão Tanto do ponto De vista Da literatura Da possibilidade De você Hoje Explorar Biografias Como é Que você Tem visto isso E queria Que você Como Professor Como Falasse um pouco Dessa situação Como é Que você vê No Brasil Hoje Os perigos Que rondam O exercício A liberdade De expressão Começo Então Pelo Anivaldo É É evidente Que o livro Ele tem Um componente Muito forte Da figura Humana Do Valdir Quer dizer Quem lida Com o jornalismo Sabe Que não dá Para a gente Fazer algo Esquemático Tem muita vida Na biografia Na biografia Nesse primeiro Desde Nesse primeiro Volume Talvez até mais No primeiro Porque Aí envolve Eladio Ou vai No primeiro Porque pega Desde a infância E vai Tentando ver O sujeito Que vai Se tornando adulto E como Tudo que eu falei Aqui no início Da própria formação Dele Que é a formação De uma pessoa Ela não é Eu falei De um livro Básico Todo mundo deve Ter um livro Que marcou Sua vida O meu É a história Da riqueza Do homem Por exemplo Do Léo Ruben É o livro Que me abriu O mundo Dali Tem 500 Outros Depois Mas Foi esse Que me pegou E disse Faz aqui O caminho É outro O do Valdir Foi esse Mas Cada um Se forma No embate Cotidiano Da existência E nesse embate Pode cair Para a direita Pode cair Para a esquerda Vai depender De um mundo De coisas O Valdir Eu fiz Até um texto Esses dias Para o jornal A tarde Chamado Valdir E a serenidade Há um texto Do Bob Sobre isso Que o Bob Discute A serenidade E diz E diz até Que é Incompatível A política E o homem Sereno Ele diz Que são Coisas Que não Combinam Ele diz E eu digo E eu digo Até no texto Com Bob E contra Bob Eu digo O Valdir Desmitiu O Bob Porque Ele nunca Deixou De ser Um homem Político Em cada Minuto Da vida Era impressionante Porque Ele era Um Ele respirava Em tudo E ao mesmo Tempo Você Diagnosticou Bem Era de uma Serenidade De uma Suavidade E isso É que Era o carisma Dele Eu discuto Nem falei Com o Zé Henrique Meu editor No segundo Volume Na abertura Na nota do autor Eu não faço Uma nota Eu faço Uma carta Para o Valdir Depois de morto É uma carta Em que eu E eu não sou Um homem religioso Mas faço Uma carta Para ele E eu digo Como é que se construiu O Valdir Esse carisma Seu Ele não fazia Um comício Sem tocar A alma Das pessoas Bob Acompanhou Isso que ele falou Às vezes Era seis horas Da manhã Eu não estou Exagerando O povo Vinte mil Pessoas Em Santa Maria Da Vitória Estavam lá Esperando O Valdir Chegar Porque ele ia chegar Não importava Não sai Se chovesse Chover Esse canivete O povo Ficava lá Esperando O Valdir Isso por quê? Porque ele falava Para cada uma Das pessoas Ele sabia Falar Para cada uma Ele nunca Iniciou Um comício Se não Dizendo Minhas amigas Nunca os homens Em primeiro lugar Nunca Nenhuma situação Minhas amigas E meus amigos Não era um agitador Num certo sentido Não era um Lemimista Para a gente Pegar Ele era muito mais Um educador E ele Lidava muito Com as crianças Estou falando Do que ele construía De fala Nas crianças Na violência Contra as crianças Na morte A que você se referiu Na morte Das nossas crianças O sofrimento Das nossas mulheres Ele ia a fundo Na alma Das pessoas Era um homem Religioso? Não Nesse sentido Piegas da palavra Era um cristão E aí voltava Para o apóstolo Paulo E aí Usava as parábolas Bíblicas Mas não Como um Pregador Mas sabia Tudo isso Sabia o que Estava lá Na população Ele sabia E ele sempre Me dizia Quando conversar Com uma pessoa Saiba que ela É única Ele não Tem político Que tem uma dificuldade Danada De olhar No olho Do outro Eu conheço Alguns E bons Mas que não Consegue olhar No olho Ele fala Sempre olhe No olho E converse Com aquela pessoa Sempre Dê atenção E ele dava Ele conversava E pegava Assim forte No braço Da pessoa O cara sentia o calor É assim que vai se formando O carisma De um sujeito Você via Eu Isso eu vou falar No segundo volume Você via Trinta mil pessoas Na rua Falava Agora vai falar Valdir Aí Parava Era aquele silêncio E se algum besta Cismasse Cala a boca Aí o outro Ele falava Com todo mundo Numa atenção Numa atenção E um carinho Com ele Ele conquistou isso Conquistou Desde a eleição De 62 Que ele foi Candidato a governador E perdeu Contra a igreja Até depois A campanha Que eu nunca vi Nada igual Salvo o Lula Eu nunca vi O outro político Aquele magnetismo Porque ele era Profundamente humano Mesmo Tinha um Espírito solidário Você localizou isso O Santayana O Mauro Santayana Quando o Valdir Saiu da defesa Houve aquela Brutalidade Daquele Aquele erro Do nosso Ministro da defesa Do seguinte O Jobim Cometeu Foi uma Grossura Naquele momento Não estou nem discutindo A gestão dele Depois ele deu sequência As coisas e tudo E aí o Santayana Fala O Valdir Era a serenidade A mesma coisa Que eu falei Ali no meu texto Não estou nem Estava nem lembrando Desse texto Estou lembrando agora Ele diz O Valdir Era no exílio O sujeito Que todo mundo Respeitava No Uruguai O Valdir Que fala No dia tal O Valdir Que fala Era o Valdir Ele diz que aqui Estava o Darcy Porque o Darcy Pensava que a revolução Era para o dia seguinte E nós estávamos Com uma ditadura Aqui Que todo mundo Pensou que ia ser No ano Próximo ano A gente volta Mas depois foram Percebendo Que ia durar Aquela ditadura Ele era sempre A serenidade A humanidade Era o que fazia A feijoada No Uruguai Semanal Para receber Todo mundo em casa Então Foi quem Tem uma história Curiosa Bem estar No primeiro Volumício Que é a do Jânio Quadro Chegando lá Foi para a casa Do Valdir Que atraíram O Jânio Para tentar Convencê-lo É uma história Curiosíssima Para tentar Convencê-lo A dar alguma Palavra Com o Goulart Mandaram o Goulart A 30 quilômetros De Montevideo E disse Nós vamos lá Buscá-lo E vamos Telefonaram Fizeram Cercaram o navio Ele acabou indo Combinaram Vamos botar Dois litros de uísque Aqui Na casa do Valdir E vamos Conversar com ele Ele bebeu Bebeu uísque todo Doutor Valdir E abraçava o Valdir Ficou a manhã inteira Tomando uísque Esgotou o uísque Que tinha Mas aí ele disse Eles queriam tirar Uma declaração dele De apoio ao Jango De apoio aos exilados E tal Mas agora Para vocês Vão almoçar Comigo São meus convidados Pegou todos Que estavam lá E disse Vamos Na casa do Valdir Uma casa pequena Um apartamento pequeno E foram almoçar E era o Valdir O condottieri Daquilo Foram almoçar Mais uísque Tome uísque Passaram a tarde Bebendo Pois não tiraram Uma declaração Do Janilquá De jeito nenhum Eu digo Ninguém é presidente Por acaso Por mais que se queira Não tiraram Ele não queria dar Não queria se complicar Mas bebeu Abraçou Se divertiu Estava com ela Foi uma festa O Valdir Então Você tem toda razão Esse Esse sujeito Sereno Mas isso Não Significa Que não fosse Um homem determinado Duro Quando tivesse que tomar Decisão Porque as pessoas Se iludem Achavam que Valdir O Valdir Foi muito forte Muito decidido E muito capaz De tomar decisões O exemplo Da passagem dele Pelo ministério O ministério da previdência Foi algo que assustou Todo mundo Como é que esse cara Valdir Todo bonzinho Zerou O déficit da previdência Uma coisa extraordinária Que ninguém acreditava Hein Pois é Pois é Quando ele vai pra Bahia Você é louco E tal O Zé Honório Você é maluco Zé Honório Rodrigues Você vai pra Bahia Fazer o que Valdir Aquilo é uma terra De oligarco Você não vai ganhar Nenhuma eleição lá Você é doido Porque é isso É que eu vou E foi pra Bahia Em 1979 E depois Plantou Plantou Foi pra cada cidade Da Bahia Em 88 Perdeu a eleição Pra senador E depois ganhou a eleição Então Tudo isso que você disse É muito verdadeiro De ele ser um homem De extraordinárias qualidades Pessoais Mas ele desmitiu Por isso desmitiu O Bob Porque ele era Sereno Absolutamente sereno Sem nunca deixar A política De lado E ele sabia Juntar contrários O que o Bob Disse aqui Porque às vezes A gente diz Olha Não tem que fazer aliança No nosso meio Essa discussão É antiga Ele falou Ou eu desembarco Na retaguarda Adversária Ou eu não ganho eleição E ele desembarcou E pegou as velhas oligarquias E trouxe pro lado dele Claro Porque ele estava forte Mas se ele fosse ser Sactário Não ia trazer O velho Jutaí Magalhães Que foi muito correto Que procurou o Valdir Pediu licença Eu quero falar com o Valdir Aí o Meirelles Que era chefe Está querendo falar com você Mas eu vou falar com ele Rapaz Você quer me complicar O Valdir não queria Mas pode aceitar O Meirelles Aí o Jutaí chegou E disse Eu quero lhe apoiar Não estou lhe pedindo nada Se você for candidato Vai ganhar a eleição E eu estou com você Que eu não aguento mais Antônio Carlos E pronto E apoiou Claro que teve espaço No governo Evidente que teve Assim o Luiz Viana Que era uma oligarquia Centenária Centenária Significa centenária Era do início do século É de Canudos Trouxe Trouxe Emílio Coelho Trouxe Juntou todo mundo E ganhou a eleição E disse Eu não estou para brincar Quando uma parte da esquerda Diz É, mas você está fazendo Olha, eu não estou mais brincando Nós vamos ganhar a eleição E pronto E acabou Era um homem muito determinado também Sabia o que era política Mas nunca O que eu tinha dito antes Nunca deixou Que o rumo central Do governo dele Com uma marca ética Muito sólida Fosse atingida É, Adriano No primeiro turno No primeiro turno E ganhou todas Depois No primeiro turno E vai ganhar Agora No primeiro turno Não estou falando Que é o Wagner Que agora é o Rui Que é o governador Que é um grande governador Nós estamos em uma nova fase No Estado Nós somos uma espécie de ilha Hoje O Neto Que falou Que a avó Não quis nem disputar a eleição Porque o Rui Correria Deu medo nele Tremeu O ACM Neto Tremeu Porque ele não tem Para o mal Ou para o bem O avô tinha carisma Mas para o mal Mas tinha carisma Tinha uma liderança Autoritária E tudo Mas Inegavelmente Uma liderança No Estado Ele veio na esteira Do avô Nunca largou o nome Do avô Claro Mas a hora Que ele sentiu A barra do governador Ele não vai Não vai nem disputar Agora As características Dessa fase Aí É outro momento Da história da Bahia Né É uma E é uma fase De grande Força Com uma marca De esquerda Com todos os erros De qualquer governo Também se me disseram Que tem erros Problemas Tem erros E problemas Há coisas que eu gosto mais Outras que eu gosto menos Eu estou no governo Agora É uma fase muito nova Na história da Bahia De uma presença Forte da esquerda Com alianças Também Tem alianças Talvez eu possa dar Um rápido depoimento Sobre a sua pergunta O meu irmão Frederico Que é muito amigo De Emiliano Foi secretário Foi secretário De direitos humanos No primeiro governo Do Valdipi Do Jacques Wagner Quase infartou E me disse Olha Infelizmente O que a sociedade Quer e acredita É bandido bom É bandido morto Então você não sabe O terror Que é você ter que conviver Com o que você acredita Acha Eu posso dizer isso Quer dizer O que você acredita Você acha E o que é a realidade E qual é o problema Do mata-mata As polícias militares Do Brasil todo São guardas pretorianas São poderes paralelos Em São Paulo Em Fortaleza O irmão O irmão do Cid Disse para o Wagner Que disse Que teve que engolir Que foi humilhado E elogiou o Wagner Porque é isso E o Wagner O que o Wagner disse Ele falou Que ligaram de conquista Para ele Quando teve a greve Que mataram 132 Eu levantei os B.O.s De 72 Dos mortos Daquela greve Daquela primeira greve Não a do Rui A primeira De 72 Tiro na nuca Arma Especial De uso Das forças armadas Moto Toca ninja É isso Então A realidade É duríssima E não é A Bahia É uma questão Que o Brasil Não trata Que é como Conviver Com essas guardas Pretorianas Que é um poder Extraordinário Também não querem Abrir mão Porque isso é Um poder extraordinário Inclusive eleitoral Então Daí você responde outra vez Mas eu Não tem noção Eu lido A minha superintendência De direitos humanos É A questão Indígena A questão Da criança E adolescente A comunidade LGBT Idosos E os programas De proteção Que são O Provita Pepecam Que lida com Pessoas que viram crimes Tanto na área da juventude Quanto de adultos E agora Estou implantando O programa de proteção Aos defensores De direitos humanos Que também é muito complicado Porque você tem caciques Ameaçados Tem liderança ameaçada Você precisa proteger E eu enfrento Problemas diários A mãe Que chega lá chorando O filho foi morto Pela polícia E a polícia Aí argumenta isso E você tem que mediar Eu disse Eu tive que ligar Para a Secretaria de Segurança Não me mande Para esse enterro Dois jovens mortos Os policiais Que mataram Mande pelo menos Outras polícias Quer dizer É muito duro Isso que Bob falou Polícia Não é uma coisa simples Não estou falando nem Que E é uma questão Que a gente tem que Enfrentar com coragem Que polícia A gente quer E defende Porque ela é necessária Também tem isso O dia que a polícia Ele faz greve A sociedade Fica desesperada Tem a ver Com a comunicação Porque O caderno É leve Comparado Com os programas Que é É Não Os programas É para matar Bandido bom É bandido morto São os programas A comunicação Tem tudo a ver Com isso Não há nenhuma Atitude De proteger O cidadão Que é essa Nossa política É proteger O cidadão Qualquer que seja Ah, ele matou Fulano Bom, mas ele tem que Ser protegido Impressionante Então, eu tenho disposição De fazer esse debate Mas eu não vou Eu não vou esgotar Esse assunto aqui Porque Eu estou disposto A vir aqui Discutir Eu não sou candidato Eu posso vir Fazer uma fala Sobre a Bahia Aqui, tranquilamente Tenho tempo Até para isso Né Agora Da Renata Eu posso Saudar Essa decisão Do STF Eu lidei com isso Fui relator Disso Quando deputado Federal Defendo Obviamente Que biografia Nenhuma Tem que ser sujeita A ninguém Né Se quiser Se movimentar Como a lei Agora determinou Se depois Que eu escrever Alguém quiser Vai e demonstre Que está errado isso Ou está errado aquilo Não pensem em vocês Eu já enfrentei Esse livro aqui Já encontrei Não, mas isso está errado Aquilo está errado Digo, então Se manifeste Fale Alguns eu aconselho A escrever um livro Não Eu aconselho Porque as pessoas Pensam que escrever um livro Eu digo, olha Você tem essa visão Acho Todo mundo tem direito De escrever E pode escrever um livro Ninguém Muita gente Pode escrever livros Então escreva Porque eu acho necessário E dá outras visões Isso é o Valdir Que eu construí A partir das minhas pesquisas Mas eu estou abrindo Uma porta Eu fiz o Marighella Primeiro Depois veio o Mar Magalhães E a menina Eu vou fazer O que você acha? Toque Fez um livro Magistral Vai sair o filme Agora dele Então Eu estou fazendo Eu abri o Valdir E ponho ele Na sociedade brasileira Outros virão Para discutir Agora Com relação E eu tenho O otimismo Reservado para os fanáticos Em relação ao STF Eu não tenho Esperança De natureza Nenhuma Aquilo É uma casa Do golpe Desde sempre Vamos nos entender Vamos nos entender Eles mandaram algo a menário Para as câmaras De tortura Nazista Está para morrer Eles foram juntos O Ranieri O sujeito que deu O canalha O canalha O óleo de Morandrade Entrou Com o presidente do Supremo Para o Palácio do Planalto Junto É com o Supremo E tudo Eles entraram De um lado O Valdir E o Darcy Saíram pela outra porta Estava lá o presidente do Supremo Chancelando o golpe Agora o presidente do Supremo Presidiu o golpe Vamos nos entender Presidiu o golpe O presidente do Supremo E tudo é consertado Arrumadinho Vamos lembrar Que eles mantiveram O Eduardo Cunho O tempo inteiro Até o momento Que consumou o golpe Aí vamos pegar O Eduardo Cunha Tudo Muito A gente se ilude E eu tenho dito Não é aqui A discussão hoje Mas Eu tenho dito Que nós ainda temos Muito o que explicar Do golpe Sobre nosso Nossa responsabilidade Eu quero dizer O golpe Não nasceu Em abril de 16 Ele vem sendo preparado Quando decidiram Vamos pegar Genuíno Vamos pegar Zé Adisseu Vamos pegar Começou ali no meu salão Ali começou o golpe E a gente A gente É Vamos ver Não Ali começou o golpe E depois veio Nosso encantamento Como manifestações de massa 2013 É a ante-sala do golpe Como a primavera árabe Foi ante-sala da direita Árabe A gente fica às vezes Meio iludidos Basta ser manifestação de massa Para a gente achar Que está sendo Não é Os Estados Unidos Sabem o que fazem Não é uma brincadeira A geopolítica mundial Sabe como se mexer O grande império Sabe como se mexer América Latina Voltou a ser uma prioridade O petróleo aqui Era essencial Como é o da Venezuela O Pense O vice-presidente Disse Há dois meses Nossas prioridades Agora Nicarágua Cuba E Venezuela Nicarágua Eles já estão Absolutamente Para derrubar Jogando milhões Na Nicarágua Outra vez Porque jogaram antes Milhões Os contra Para derrotar O próprio Daniel Ortega E eu não estou nem discutindo Se tem erro Se não tem O Daniel Ortega Deve ter Mas eu não entro Nessa atuada De dizer Não, derruba ele Porque tem problemas Democráticos E tal E vai botar quem? Eu não entro Nesse jogo Ali há um jogo Dos Estados Unidos Dito Com toda clareza Nós vamos derrubá-lo E já botaram milhões lá Está tudo Já escancarado Como nós acharmos Que vamos descobrir Que os Estados Unidos Participaram do golpe Agora De abril de 16 Daqui a 50 anos Não precisa Os Estados Unidos Têm interesses profundos E o Serra já havia dito Nós vamos entregar o pré-sal Lá atrás Nós vamos derrubá-lo E vamos entregar o pré-sal Entregaram já Entregaram a Petrobras Entregaram a Embraer Entregaram a Alcântara É por terra, mar e ar A palavra de ordem Da soberania Virou algo absolutamente essencial Na luta política Hoje no Brasil Então O STF Para mim Eu não dou Eu não dou Tostão Não tem Não adianta tentar O mais garantista Dos ministros É Gilmar Mendes Então onde é que nós chegamos É É o único que fala Alguma coisa Mas nós sabemos Por que que ele está falando E quais são as razões Ele está Antevendo o futuro É um sujeito inteligente Sabe o que vem pela frente O temer o que vai acontecer Então eu preciso falar De garantismo agora Mas é o único Porque o resto Barroso vira um homem Da extrema direita Mas eles Interpreendem a mesma coisa Ali é uma coisa só Bom Eu acho que eu já Falei demais Agora acho que é Lançar o livro Que era bom Muito bem Queria agradecer A presença de todos E todas Emiliano Bob Isabel Queria dar O pessoal pode Adquirir o livro ali O Emiliano vai ficar aqui Para fazer os autógrafos E eu queria só dar um recadinho Antes de agradecer Mais uma vez A presença de todos E todas Que nós estamos aí Em meio a uma luta Meio na terceira fase De uma luta Muito importante Que o Brasil No Congresso Nacional Acabou de aprovar Uma lei geral De proteção De dados pessoais Que é uma legislação Muito importante Para garantir a privacidade E impedir Que os nossos dados Sirvam de informações Para que eles Nos manipulem Através das redes sociais E o nosso Governo golpista Está ameaçando Em vetar o projeto Ou pelo menos Vetar aspectos Fundamentais Desse projeto Então Eu Imprimi aqui Uma plaquinha Nós estamos aí Em meio de uma campanha Quem puder Fazer uma fotinho Eu apoio a lei De proteção De dados pessoais Para a gente Fazer volume E engrossar Essa campanha Para um projeto E uma legislação Tão importante Para o Brasil E para os brasileiros Então dado esse recado Queria agradecer muito Bob Mais uma vez Emiliano Isabel E abrir a sessão De autógrafos E eu já vou pedir O meu aqui Também No meu livro Obrigada gente Boa noite a todos 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 Boa noite a todos